Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor David Hacker. Estou em parceria com o professor Neri do site www.informaticom.com.br Acesse o site e confira as principais videoaulas sobre linguagem de programação. Muitas videoaulas para vocês estarem aprimorando seus conhecimentos. São mais de 7 mil videoaulas, turma. Vale a pena conferir. Muita coisa bacana, muita coisa legal. Essa é a aula número 22 sobre segurança da informação. Nessa videoaula, vamos falar um pouco sobre cuidados que temos que ter na internet. E por falar em cuidados, vamos falar também um pouco dos cuidados que as crianças têm que ter na internet. Você que é pai, você que tem um irmão pequeno, ou conhece crianças pequenas, ou tenha parentes menores de idade, procure explicar para eles os perigos da internet. Faça valer a idade mínima para criar contas e redes sociais. Participe do circo virtual do seu filho, do seu irmãozinho. E faça parte dos serviços que ele usa. O velho conselho que a gente sempre fala, não conversar com estranhos, ainda vale. Principalmente na internet, onde você pode encontrar pessoas mal intencionadas, pedófilos, traficantes, drogas, armas, enfim. Os perigos são constantes e as crianças têm que estar cientes sobre esses perigos. Uma coisa que acontece muito com as crianças, e tem sido até muitos alvos, entre elas, principalmente, quando é divulgado nas mídias sociais, na internet, na televisão, é o cyberbullying, ou seja, assédio. Tente participar da vida da criança, fale sobre os perigos que possam revelar senhas aos amigos. Tente observar os sinais de que o seu filho ou uma criança pequena esteja sofrendo com a rede. Denuncie ao colégio, bloqueie o contato com o agressor. É muito comum as crianças estarem sendo constrangidas na internet, com palavras ameaçadoras, com palavras que possam denegrir a imagem. Como vocês podem ver nessa foto, em que uma criança fala mal da outra, xingando. Então, isso é o cyberbullying. Isso é muito comum nos dias de hoje, e a criança tem que estar ciente dos perigos que possam estar ocorrendo. De um modo geral, os cuidados que temos que ter nas redes. Todo o cuidado com que você publica, a seu próprio respeito, porque isso pode virar contra você. Muitas empresas, elas vasculam a internet, principalmente em redes sociais, passa a ver mais sobre você. Então, muito cuidado com que você possa estar publicando em redes sociais, porque isso pode estar sendo um favor negativo, ou até mesmo a favor, dependendo do que você publicar. Não acredite em tudo que você vê na internet. Existem muitos boatos, muitos spams, muitas falsas mensagens, oucas, como a gente falou nas aulas passadas. Então, nem tudo é verdade. Não clique nunca em todos os links que são sugeridos, porque muitos links podem estar levando a armadilhas como malware e vírus, e está sendo o seu computador prejudicado, e com isso todos os dados que estejam incluídos neles. Nunca poste fotos de família com os dados pessoais, porque isso é um prato cheio para traficantes, é um prato cheio para bandidos, para ladrões, enfim, para todas as pessoas mal intencionadas. Nunca também publique informações financeiras e compras de bens. Planeje uma festa ou recepções de seu perfil, para que possa atrair pessoas que também são mal intencionadas. E não faça nunca fofoca de informação, porque você pode acabar ocorrendo em processo. São cuidados básicos que temos que ter na internet hoje em dia, para evitar problemas que possam estar dando dor de cabeça mais para frente. Aí você tem a pergunta, uma reflexão que temos que ter no dia a dia, ao comprar algum novo bem para sua casa ou família, você abriria as portas da sua casa e ficaria convidando a todos que passassem para entrar e ver o que acabou de comprar? É o que acontece na internet, você adquire uma coisa, você vai postar o que você comprou, o que você tem, para todo mundo ficar vendo? Eu acredito que isso não é uma boa opção, porque você está dando margem para que os ladrões possam ver que você tem posse e que você tem dinheiro. E isso não seria uma coisa muito óbvia, uma coisa muito certa de você fazer isso. Não seria uma coisa muito útil. Você colocaria fotos da sua família em eventos que fizeram expostas na calçada para que todos pudessem ver e se quisessem, pudessem levar embora? Seria a mesma coisa. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. São fatos óbvios como esse, que nós temos que estar pensando e analisando se realmente vale a pena você estar colocando tudo o que você tem na internet para que as pessoas possam ver. Afinal de contas, os seus dados são pessoais. Quando você for comprar pela internet, analise cuidadosamente a descrição dos produtos. Veja o que você está comprando. Ignore e-mails com ofertas que você não solicitou, porque pode ser um golpe. Veja se a loja tem uma boa reputação, se ela não está incluída em programas tipo reclame aqui com denúncias de consumidores e que o produto não foi entregue. Confira as informações sobre o fornecedor. Procure ver se a loja permite troca e devolução. Cuidado com ofertas imperdíveis. Evite as lan houses para estar acessando esse tipo de coisa em computadores públicos, onde não há proteção de nenhum dos dados. E muito cuidado com mensagens tipo clica aqui. São uma manobra muito fácil de estarem os malfeitores querer estar tomando os seus dados. Então, são dados que são muito importantes e estarem protegidos contra eventuais predadores virtuais. Cuidados essenciais para navegar com mais segurança na internet. Jamais instale softwares suspeitos, mesmo os plugins. Bloqueie sempre as janelas pop-ups. Muitas vezes, os sites hoje, eles vivem de propaganda e eles pedem para que você habilite as janelas pop-ups para poder estar acessando. De um certo modo, você pode até fazer isso. Você pode habilitar e logo depois você desabilita. É uma tática muito nova, os pop-ups e é muito comum acontecer isso hoje. Nunca clique em links suspeitos no Facebook ou outras redes sociais. E nunca atualize um player de vídeo para assistir a um vídeo. Porque geralmente, isso pode ser uma armadilha, um vírus. Presentes gratuitos online não são gratuitos. Então, desconfie sempre disso. Nada vem de graça. Cuidado ao acessar a rede Wi-Fi pública. Use o PC para operações online que requer mais segurança. Procure sempre fazer isso na sua casa, no seu computador. Porque nas land houses, realmente, você não tem tanta segurança quanto o PC da sua casa. Assista sempre vídeos em sites conhecidos. Cuidado com os sites de má reputação que sempre tem vírus escondidos ou problemas mais graves. Fique sempre atento aos alertas do navegador. O navegador sempre dá mensagem para você. E mesmo assim, você procura sempre desconfiar porque o navegador não é 100% infalível. Nunca armazene senhas no seu navegador e atualize sempre o sistema operacional com updates. Apesar de que seja uma coisa chata, complicada, e muitas vezes tem que ficar esperando durante muito tempo para fazer update, você está protegendo o seu sistema operacional, o seu computador, com os updates. Para terminar, pessoal, e para terminar também o curso, depois vou estar colocando aulas virtuais interativas aqui, bem interessantes, vou falar um pouco sobre os filmes que você pode encontrar na internet sobre hackers. Posso citar filmes bons como Duro de Matar 4, A Chamada, Milênio, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, o Tron 2, a segunda parte, o Tron, o Legado, a Rede Social, que conta a história do Facebook, 007 Operação Skyfall, Black Hat, que fala um pouco sobre os hackers, Citizen Four, que é um documentário sobre Eduardo Snowden, um filme sobre Deep Web, que é bem interessante, muito bacana, o próprio Snowden, de 2016, que foi na sala há pouco tempo, e o Kit.com, que é o fundador do Mega Upload, que hoje é do Mega, enfim, tem muito site, que está com esse site, para vocês fazerem download, muito filme bacana, muito filme legal, que vocês podem estar tendo, muito conhecimento, sobre hackers, sobre informática, sobre malware, sobre plagas virtuais, vale a pena vocês assistirem, confiram, pessoal, vale muito a pena, muita coisa legal mesmo. Bom, eu acho que eu pude falar um pouco, sobre segurança da informação, para vocês, espero que vocês tenham gostado, essas videoaulas foram feitas, com muito carinho, com muito amor, e espero que vocês possam estar, usufruindo de todas as informações, por mais simples que sejam, muitas até banais, muitas até simples, desculpa se, muitas frases, o GVG, muitas frases, elas saem erradas, porque as vezes, a gente tem que estar, pensando mais a frente, o que falar, mas, pode ter certeza, que, tudo isso foi feito, com muito carinho, e com muito boa vontade, espero que vocês possam, curtir cada parte, dessas videoaulas, assistam de novo, reprise, quantas vezes, vocês acharem necessário, e, muito cuidado, sempre na internet, quando vocês forem, fazer alguma coisa, sejam, pesquisas, ou baixar programas, ou baixar, qualquer outro tipo de coisa, ok pessoal, um grande abraço, foi um prazer, tchau, 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 Obrigado.